Este vídeo é da Aliança Cherazade com o direito da Rádio Jovem Pan. Destaque final, Raquel Cherazade. O ministro petista José Eduardo Cardoso está preocupadíssimo com o vazamento de informações sobre as contas do ex-presidente Lula. Tão preocupado que Cardoso mandou a Polícia Federal investigar o caso rapidinho. Num furo de reportagem este final de semana, a revista Veja publicou que a LILS, empresa de Lula, faturou em apenas 4 anos o equivalente a 27 milhões de reais com suposta remuneração pela suposta realização de supostas palestras. Segundo a revista, dos 27 milhões de reais, cerca de 10 milhões foram pagos pelas empreiteiras envolvidas no escândalo do petrolão. Ou seja, Odebrecht, Andrade Gutierrez, OAS, Camargo Correia, Queiroz Galvão, UTC Engenharia e KIP. De acordo com a revista, Lula destinou parte desse dinheiro para fundos de investimento e também para um plano de previdência privada. Mas não só isso. O ex-presidente teria repassado dinheiro para os filhos. Entre eles, Fábio Luiz, o Lulinha, investigado pela Polícia Federal por enriquecimento ilícito. Outro beneficiado com a generosidade de Lula foi o sócio, Paulo Okamoto. Veja revelou também que Lula cobra caro por suas palestras. Em uma delas, que durou exatos 29 minutos, o ex-presidente embolsou mais de 370 mil reais. Incríveis 13 mil reais por cada minutinho de conferência. A empresa de Lula movimentou um total de 52 milhões de reais. Dá para acreditar, caro ouvinte? Pois bem, de tão surreais, as movimentações na milionária conta de Lula acabaram sendo alvo de investigação do COAF, que é o Conselho de Controle de Atividades Financeiras do Ministério da Fazenda. Técnicos do COAF elaboraram um relatório detalhado em que consideram as movimentações de Lula atípicas, ou seja, incompatíveis com o faturamento da empresa dele. O que chama a atenção em todo esse caso é que o ministro Cardoso parece mais preocupado com a violação do sigilo das contas de Lula do que com o possível crime praticado pelo ex-presidente. Se Lula recebeu uma fortuna das empreiteiras investigadas na Lava Jato, se o ex-presidente Lula levou vantagens no esquema de corrupção da Petrobras, os brasileiros têm todo o direito de saber. E Lula vai ter que explicar. Você ouviu na Jovem Pan, Jornal da Manhã. Jornal da Manhã.